E aí povo de Deus, boa noite a todos, mais uma vez voltando de uma super agenda, acabamos de estar em Piraporinha, Renascer, Piraporinha, reinauguração da igreja Renascer lá junto com o Sérgio Manoeleno, voltando assim cheios do Espírito, a última agenda de 2012, última agenda de 2012, a gente está muito feliz que esse ano Deus foi fiel conosco, e aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, eu vivi, e estou aqui voltando para casa feliz na 23, olha que dado delícia, testando os fones que o Ebert quer me vender, Dr. 3, fone muito legal, fica todos aí, um ótimo 2013, foi muito bom passar com vocês em 2012, e 2013 continua acompanhando a gente aí, dependendo do que Deus fez, um grande abraço a todos, é nós, valeu, nossa sacação um pouco a estrada, glória a Deus, fiquem com Jesus!